Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confidele. Ele respondendo, disse-lhes, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus, a vida é um mistério, e tudo que eu quero, ainda hei de ter. Eu canto a paz e acalento, na luz me oriento, a fé não vai morrer. Bem sei que é longa a jornada, e a cruz pesada fere os ombros meus. Jesus, a tua luz divina, aquece e ilumina, que doce comunhão. A tua luz é o espelho, a bíblia, o conselho, é minha redenção. E tua voz é tão suave, ó voz incomparável, chama de perdão. Jesus, tu és quem me ensina, também quem me ilumina. É a luz que o Pai me deu. Jesus, por teu poder divino, aceites este hino, que eu canto, mas é teu. Jesus, eu peço de joelho, atende o meu apeio, vem me ajudar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Ouvintes amados, nós acabamos de citar as escrituras. No evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 11. Isto está escrito na parábola do semeador. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nós rogamos a Deus que nos ajude durante mais esta programação, que ela possa ter o endereço certo, isto é, encontrar o coração que está precisando dela. Quando falamos coração, quer dizer, a vida, o ser, a pessoa, de corpo e alma e espírito, dando lugar à palavra de Deus, que por sua vez deve ser vivificada pelo Espírito Santo. Então, nós pedimos isto a Deus, em nome de Jesus Cristo. Desejamos a saúde de todos que estão nos ouvindo. Se estão trabalhando, que sejam guardados, dirigidos, abençoados em seus trabalhos. Se estão enfermos, que sejam guardados, se estão aflitos, que sejam consolados. É a nossa oração, em primeiro lugar, ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Através da parábola, Jesus deixou muita coisa e somente quem tivesse a revelação do Apocalipse poderia entender aquelas coisas. As parábolas, na verdade, são fontes de mensagens. E o pregador pode pregar muitas mensagens, baseadas em uma só parábola. Mas cada parábola tem o seu sentido específico, definido. Tem a própria interpretação de Deus. Mas, pode existir muitas aplicações. Pegando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas, Jesus usou falar por parábolas. Conforme já dissemos, somente a revelação do Apocalipse poderia fazer com que nós obtivéssemos o real sentido de todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas. Aqui está o grande tropeço para aqueles que têm baseado a sua fé em filosofia, na pregação científica moderna. Ela foge completamente dos princípios bíblicos. pois em toda a Bíblia nós encontramos Deus tomando o natural para explicar o espiritual. Em qualquer tempo que o Evangelho fosse pregado e ouvido por pessoas que estão com as suas mentes polidas e que estão ansiosas por coisas profundas, mas no sentido intelectual ele seria refutado por tais pessoas e até criticado. Criticado e até refutado, resistido. Porque em todos os tempos Deus falou através de coisas naturais para explicar as espirituais. Leiam a Bíblia Sagrada no Velho Testamento e veja qual foi a linguagem que um profeta de Deus usou. Leia a Bíblia pensando nesse sentido olhando por esse prisma e veja quais foram os símbolos que os profetas usaram. Deus podia salvar perfeitamente a Noé de uma outra maneira diferente. Mas ali estava uma arca. Agora você entende o que eu quero dizer. O que significa arca para nós? o que simboliza a arca para nós? Salvar-se-ia o homem hoje dentro de uma arca? Estamos entendendo? Que tal Moisés vindo aqui com uma serpente de metal levantada? Mas o que simboliza a serpente de metal? que tal a vara de Moisés hoje na mão de um malambarista de cura divina hoje, hein? Poderia fazer até muita coisa, não é? Sugestionar muito o povo. Mas o que significa aquilo? Qual é o símbolo daquilo? Deus sempre usou assim. Não foi diferente. O natural explica o espiritual. É por isso que você não pode ver o estado da igreja sem olhar para o estado das mulheres. O estado das mulheres mostra o estado da igreja. Deus disse que a igreja está nua diante de Deus. Está despida. É uma linguagem bíblica. Não é minha. Deus quem disse em Apocalipse capítulo 3 versículo 17 Então pelo estado da mulher você conhece o estado da igreja. Da falsa vinha. Da falsa igreja. sim meus amados a linguagem dos profetas foi sempre através de símbolos. A linguagem de João Batista foi uma linguagem tão rústica tão bruta tão grosseira que se ele fosse falar no rádio quanta gente desligaria o seu receptor e mudaria logo de estação. e diria não suporta a voz deste homem o homem implicante o homem não sabe falar outra coisa se não implicar com a vida dos outros. Na hora que ele foi chamado num conselho de ministros inclusive com a presença do grande Herodes e que ele tinha tudo para alcançar uma boa média e quem sabe até ser considerado como um dos ministros da era por ser filho de sacerdote o que fez o João foi implicar com a vida conjugal de Herodes foi mexer com Herodes ao invés de pregar uma mensagem ao invés de entregar um sermão para agradar o rei foi mexer com a vida do rei que homem implicante Elias como Elias perdeu a oportunidade em Micaías vem com aquela linguagem esquisita sem ética falando em machado machado na raiz das árvores mas o que que ele podia ver era isso lá no deserto porque quando Jerusalém estava cheia de teólogos diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto a palavra do Senhor nunca veio a um homem cercado por credos e dogmas a palavra do Senhor vem ao profeta e quando ele vai entregar essa palavra ela é rejeitada porque os homens estão tão estabelecidos em seus credos e dogmas e tem enfeitado tanto a coisa que colocar aquilo ali do profeta em seus altares seria uma coisa muito feia a mensagem de um profeta não cabe ali que tiraria toda a ética do altar está tão bem arrumado tão florido cheio de frutos e legumes não cabe de maneira alguma mensagem do profeta ali o que João viu no seu seminário viu víboras viu pedras viu eira machado na raiz das árvores foi o que ele pôde ver não é certo a linguagem de Jesus também não foi outra foi falar em sepulcro caiado diz vocês matam os profetas depois vão erigir monumentos a ele vão enfrentar os seus túmulos não é isso que tem acontecido nunca vi tanto monumento a bíblia como está vendo agora a bíblia está querendo é obediência Deus quer que ela seja obedecida isso é que resolve isso tudo é engano do inimigo ela queimou a bíblia dias passados como eu mesmo me lembro e agora está mandando ler a bíblia por que a linguagem de Jesus foi essa sepulcros caiados raça de víboras foi ou não foi está escrito assim ou não e quando foi nas parábolas o que que Jesus usou qual foi a linguagem de Jesus mas ele respondendo disse-lhes porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dado agora pense um pouquinho na linguagem dos apóstolos vamos destacar somente São Paulo porque o nosso tempo não nos permite debulhar isto aqui minuciar mas leia apenas 1 Coríntios 12 a partir do versículo 12 para falar da unitade do corpo de Cristo que Paulo usa chegando até os membros ele fala até dos membros que são desonrosos no corpo e por isso lhes damos mais honra liga isto com 2 Timóteo capítulo 2 versículo 20 e quando chegamos ao final da coisa vamos constatar que a mulher é o tipo da igreja a mulher representa a igreja desde que a igreja é a esposa João disse a esposa amada veja só que linguagem quem pode entender isto a esposa amada a esposa eleita a eleita do Senhor é falando da igreja a mulher lá no apocalipse sendo perseguida pelo dragão como tem cumprimento muitas escrituras tem dois cumprimentos o que acabamos de ler se cumpriu através dos judeus e se cumpre agora com os gentios a voz nos é dado conhecer os mistérios na era de Lutero a um grupo foi dado conhecer a mensagem de Lutero de Wesley a mesma coisa e agora também o mesmo a voz nos é dado lá está Maria fugindo com o menino para o Egito e o poder poder político atrás dela incentivado pelo poder religioso a igreja casada com o Estado perseguindo a igreja a mulher eleita fugindo com o filho e o que vai acontecer na grande tribulação com as cinco virgens nesses esse dragão vai fazer isto isto vai se repetir tem agora outro cumprimento a mesma coisa um padre entregou a bíblia para o irmão Brana ler na plataforma justamente na revelação do ministério do filho do homem um sacerdote entregou a bíblia para Jesus ler e foi justamente aí hoje tem-se cumprido estas escrituras mas eles puderam ver o Messias o profeta já havia dito ele virá forte então eles esperavam forte mas eles não viram que ele viria montado um jumentinho um asno quer dizer um filho de jumento um jumentinho novo o asno elas não viram isto que uma virgem conceberia a linguagem do profeta e uma virgem conceberá e dará à luz um filho e um menino nos nasceu e o seu nome é maravilhoso é príncipe da paz ele é pai da eternidade veja filho é pai a bíblia diz que ele é filho e pai quando eu prego isso muita gente assusta mas a bíblia que diz um filho se nos deu é filho mas ele é pai da eternidade ele é maravilhoso oh jesus jesus é filho de deus sim é filho de deus mas ele é manuel ele é deus conosco é por isso que ele disse eu e o pai somos um eu carne o pai é espírito somos um o espírito que está em mim é o pai quem faz as obras não sou uma segunda eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último dizem por aí que eu sou o segundo mas eu nunca disse que eu sou o segundo jesus vai repreender esse povo no dia de juízo que dia que eu falei para vocês que eu sou o segundo eu não sou mentiroso em mim não ouve sim não eu disse que sou o alfa e o ômega a primeira letra e a última letra do alfabeto grego o alfa e o ômega quer dizer o primeiro e o último agora você vem e diz que ele é segundo quem é mentiroso paulo disse seja todo homem mentiroso e deus o único verdadeiro mas vamos concluir então a mulher é o tipo da igreja sim perfeitamente como eva foi recebida por adão já violada por satanás pela serpente com a semente da serpente dentro de si que é caí jose foi aconselhado por deus não temer receber a sua mulher porque o que estava dentro dela era a semente de deus veja uma já tinha semente já era conhecida pela serpente caí nunca foi tido como filho de deus como filho de adão mas sim como do maligno quando adão recebeu a eva já havia dentro dela a semente da serpente quando josé recebeu a maria já havia dentro dela a semente de deus que esmagaria a cabeça da serpente então você encontra duas mulheres duas igrejas uma falsa e uma verdadeira uma portando a semente do diabo e outra portando a semente de cristo agora cabe a você saber qual delas por revelação divina porque a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de deus pai te pedimos mais uma vez e rogamos com a nossa alma ajudar cada um compreender isto e por revelação divina saber a que hora estamos vivendo para que a fé perfeita tome conta do nosso coração como a mensagem do anjo tomou conta da igreja Maria Maria se encheu de cristo assim também nós temos de nos encher de cristo em nome de jesus cristo amém senhor amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta coiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o senhor nos permitir com fé no filho de deus a fé que vence o mundo o que o senhor o A palavra de amor Que nos dá o esplendor Inspirando o salão Ó mara filha, meu Senhor Tua palavra dá vigor Ó Deus eterno, santo e bom De enfim do amor Amor sem par Quão insondável É o puro e bom O eterno amor Sem par Tua palavra, ó meu Deus É tão fiel Pois me salvou Eu agradeço O eterno Deus Pois para o céu Eu vou Quão grande Bem-vindo amor Amor sem par Quão insondável Amor sem par Oh que mensagem cheia Da compaixão A do evangelho Que nos conduz Que nos conduz Vida, perdão E alegria Temos na cruz de Cristo A do evangelho Benção e salvação Dele há de ter verdadeira luz Vida, perdão A do evangelho A do evangelho A do evangelho A do evangelho Obrigado.